Processo de transmissão de calor por convecção. Olha só, esse processo ocorre exclusivamente em fluidos, não acontece em sólidos. Fluidos, pra quem não sabe, são líquidos e gases. Líquidos e gases, quando aquecidos, eles aumentam de volume e ficam menos densos. E quando são resfriados, eles diminuem o volume e ficam mais densos. Então, se tem um líquido ou um gás que tá quente, ele tá menos denso, em geral quente, tá? Menos denso, ele sobe e o mais frio, ele desce. Então, ocorre esse movimento ou de líquido ou de gás de menos denso subindo, geralmente o quente, e mais denso descendo, geralmente o frio, e esse movimento se chama convecção ou convectivo. A diferença do processo de transmissão de calor por condução é que agora nós temos energia e matéria. É o ar quente que vai lá pra cima. Então, vai átomos também. Ou o líquido, né? O líquido frio é que desce. Então, é a energia que ele tem e a matéria que vai sendo transmitida. Então, exemplos clássicos, ó, água fervendo na chaleira. A água que é esquentada pela chama, ela já sobe e a fria desce. Esse movimento é convectivo. Grades na geladeira. Pra quê? Ou congelador lá em cima. Pra quê? Porque o ar frio, que é resfriado no congelador, ele desce e passa pelas grades. E o ar quente que tá lá embaixo sobe e é resfriado. Esse movimento convectivo é o movimento, então, na processo de transmissão chamada de convecção. Beleza?